Toda poesia que existe na América Me faz sentir a energia sobre nossas cabeças As flores invadem quando é primavera Avivam-se os mares e o verão é festa Tudo é divino e mais fora das lógicas tais Que regem os temporais O quintal perfeito pra fauna e a flora Carisma dos deuses nas artes cósmicas O ponto de encontro de todas as raças Um porto gigante universal Vi tochas velozes, vi carros de fogo E o meu coração a voar Sobre a imensidão desse mar Eu vi minha vida passar Fiz esta canção pra nunca esquecer O quintal perfeito pra fauna e a flora Carisma dos deuses nas artes cósmicas O ponto de encontro de todas as raças Um porto gigante universal Vi tochas velozes, vi carros de fogo E o meu coração a voar Sobre a imensidão desse mar Eu vi minha vida passar Fiz esta canção pra nunca esquecer Descansa américa, américa, américa américa Obrigado.